Eu sou sete, porque não vai pra lá. Vida ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. É, é verdade. O meu não está aparecendo. Bom, vamos ver o pessoal que já está online aí, que esteja no chat. Se quiser dar ok se está escutando bem a gente. Não vai cair mais. E se a gente está muito escuro, se está nos escutando bem, vão mandando ali um feedback. Está escutando bem, mas está. É, mas acho que agora vai parar de travar, né, ou não? Olha, tem até o Eric de Londres nos assistiu. Uau, que legal. É, Eric. E aí, Eric, como você está? Então, o YouTube está travando em todas as lives, independente da internet. Isso eu estou vendo com vários outros, enfim, outros programas. Está travando uma questão de sobrecarga mesmo da plataforma. Então, não vai travar um pouquinho. Isso é normal. Bom, então acho que a gente podia dar início, né? Então, para quem está chegando agora, uma boa tarde, gente. Nós somos do Instituto Comprometido, desde a última, né? A ideia, a proposta dessa live é ser bem dinâmica mesmo, assim, com uma troca aí de perguntas do pessoal no chat, que a gente não detemos respostas absolutas de nada, mas dentro daquilo que a gente está sentindo, né? Captando, intuindo por aqui, a gente vai compartilhando também as nossas percepções. E, bom, a ideia é ser bastante dinâmica. O pessoal tem vindo perguntar bastante, especialmente para o Ema, né? Aí sobre vários temas, assim, alguns com bastante recorrência. Então, em parte, essa live vai ser para a gente jogar alguma luz aí também sobre alguns desses temas atuais que a gente vem passando aí, né? Então, não sei se alguém já quiser abordar alguns desses tópicos aí, de repente, alguma dessas perguntas que o pessoal vem mandando, né? É, então, ventilada pela internet. E, meu Deus, informações contraditórias, algumas até ancavônicas, as informações que temos dentro do movimento que a gente faz parte. Todos nós fazemos parte de um movimento chamado Missão Rama. E dentro do nosso entejo já mais antigo. Então, essa é a principal razão da gente estar fazendo essas lives ou respondendo até individualmente cada um para tentar pôr um pouco esse norte sobre essas questões tão importantes, né? É, parece que, assim, o pessoal tem perguntado bastante, ideia, mas sobre a questão, claro, a pandemia que a gente vem vivendo, né? Um tópico que, inevitavelmente, é atual, né? E deve tirar aí o sono de muita gente, né? Empulcada com essa questão. Aí tem todos esses assuntos que envolvem aí assuntos conspiracionistas, né? Os governos por trás e tal. Seria legal a gente dar uma sobrevoada nesse tema também, né? Afinal, houveram confirmações e... Não só nós, mas outros grupos de contatados aí vêm sentindo também que, de fato, existe uma certa indução a esse estado pandêmico que a gente está vivendo, né? Não é um simples acidente de percurso da humanidade, mas sim algo bem arquitetado, bem engendrado. Romeu, por exemplo, dentro dessas semanas, a gente estava buscando, junto aos guias, né? Respostas, principalmente ali na questão se o vírus é algo natural ou se era algo criado em laboratório. E foi muito interessante como esse assunto se deu, porque primeiro o Sisto falou algo a respeito em uma live dele, né? E depois o Ricardo Gonzalez falou a mesma coisa que recebeu nos guias e a mesma confirmação que a gente tem que o vírus foi algo criado em laboratório. Intuições ou percepções. Quando a coisa é muito séria, a gente busca confirmações visuais, concretas, né? Que não são dadas pelos guias, que eles vêm com as naves, aparece, né? E comprovando aquilo em hora, no momento que a gente pediu uma resposta em relação àquela questão. Então, isso é muito importante. E nós estávamos com essa dúvida, né? Porque se você for analisar a nível científico e ver materiais científicos por aí, todos vão dizer e vão concordar que o vírus é algo natural, que surgiu lá na China, não sei o quê, do morcego, etc e tal. E um dia ali, Romeu, Corino, nós sentamos, e foi pedido comprovação dos guias, né? Sobre essas questões. E comprovar exatamente, não só aqui no sítio, ou induzido a ser estimulada a ação desse vírus. Então, isso foi uma mação humana, intencional, que fez com que esse vírus aparecesse. Mas a gente ainda ficou com essa confirmação guardada para nós, entre nós ali, o pessoal mais próximo e os facilitadores e tal. Mas daí, numa live com o Cisto, eu já tinha conversado um dia antes até com o Cisto, ele tinha falado, não, não, eu já tive confirmação e com certeza isso foi criado. E na live ele confirmou que todo mundo assistiu. E depois, no Ricardo Rosales, ele tinha uma intenção para que isso acontecesse. E essa intenção é sempre duvidosa. Não se tem essa resposta exata do porquê que fizeram. Porque é um outro tipo de gente que faz isso. São pessoas que são completamente diferentes de nós aqui, todos, de vocês que estão ouvindo. A gente é, como a gente diz, nós somos pessoas que trilham um caminho que a gente gosta do amor, da paz, da concórdia, da saúde, da harmonia. E muitas vezes nós não temos essa percepção de ver o mundo com uma outra ótica negativa. Muitas vezes com ações destrutivas. Então fica difícil perceber qual a intenção disso tudo. mas comprovou para nós todo um contexto maior. Voltando ao tema do livro, da Aliança dos Exilados, quem leu vai lembrar que existe um governo oculto no mundo e que é negativo. E esse governo oculto e negativo, que existe desde o início da história da humanidade, está bem explicado ali em detalhes, não vamos entrar nesses detalhes. O Cisto, inclusive, falou bastante na live dele. Isso existe ainda, até hoje existe isso. E por trás, eles manipulam, principalmente as pessoas que são débeis de caráter, de índole, de ética, de moral. E normalmente essas pessoas são manipuladas por esse tipo de estrutura negativa e acabam empreendendo ações que são nocivas para a humanidade. E a humanidade acaba perecendo, sofrendo e gerando energias negativas em cima disso. Então, isso enriquece o entendimento de uma coisa muito importante para mim. Essas questões de quem que é o culpado. Eu estava com essa pulguinha aqui martelando, nesse tema, que a gente tem essa tendência a querer achar algo culpado. Ah, então a culpa é dos comunistas que estão querendo dominar o mundo. Não, a culpa é dos corporativismos capitalistas que querem dominar o mundo. E jogam a gente nesse dualismo, esse aspecto diabólico mesmo, de criar uma cisão para que uns adotem esse pensamento, outros adotem esse pensamento e com isso nos separem. E tirem essa força de unidade que a gente deveria ter enquanto humanidade. De se sentir responsável, corresponsáveis, pelo que está acontecendo. E, bom, a gente sabe que existe esse poder por trás manipulando, mas o que dá força a esse poder é justamente a cada um, né? Cada um que se permite entrar nessa polarização, nessa dicotomia muito grande e esquecer, nem que seja por um lapso, por um fractal de tempo ali, que nós somos um, né? Afinal, que estamos no mesmo barco. Há certos argumentos políticos em algo relacionado aos guias, algo relacionado à fraternidade branca. Gente, isso é só uma disputa de poder pelo lado negativo da força. Historicamente, né? Sempre moveram a gente ou para um lado mais vermelho ou para um lado mais azul, por assim dizer, né? Sempre trataram de nos colocar mais aqui ou mais ali. Sempre encaixando nesse binário de zero e um. E, com isso, manipulando muito bem uma forma de nos manter presos aí sem visualizar uma síntese, sem visualizar um ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio mesmo, né? Desses aspectos, assim, onde a gente já não é mais tão manipulável, assim. E acho que para parar de sermos fantoches, né? Dessas disputas são... Porque esse dualismo está dentro de nós também, né? Essa luta constante entre o bem e o mal, entre a sombra e a luz, faz parte do ser humano. E como sair dessa dualidade, de ser fantoche, dessas egrégoras externas e internas, é justamente o cultivo do autoconhecimento ou a máxima encontran-se e nos encontrarão. E buscar respostas sempre, eu acredito que no mais sublime do nosso íntimo, e como eu já falo, né? Em várias lives, inclusive na anterior, de nada adianta a gente buscar culpados, apontar o dedo e achar algum, né? Algum culpado ou algum salvador que agora vai nos salvar dessa pandemia. Então, é de novo entrar na falsa esperança e na necessidade sempre de sermos chamados para essa parada geral. Somos convidados a esse olhar para dentro e resgatar a nossa verdadeira essência dentro de todo esse drama que foi montado ali, chamado situação de vida. Qual que é o nosso papel verdadeiro? E replantear tudo, desde o contato, né? O próprio Ricardo Gonçalves falou que não adiantava ele andar pelo mundo todo dando palestras de contatismo, né? E indo visitar os lugares mais energéticos se não podia ele expressar o mais íntimo dele viver a paz, né? Por isso que ele carrega a bandeira da paz, né? E ele ser a paz, né? Não só pregar a paz, ele ser a paz. E essa paz começa dentro de cada um justamente em cessar essas dualidades, essas mentiras internas onde você está o tempo todo dividido, né? Porque a divisão, né? O demônio, o diabo está... Isso que vemos fora é uma coisa que também faz parte do que está fora e do que está dentro, né? Então, essa divisão tem que cessar primeiro dentro de nós. E através desse resgate interior você começa, de fato, a viver o contatismo primeiro a ser contato com você, eu acredito e com certeza você já se torna um contatado de Deus, né? Das estrelas. E, bom, acabei falando demais. Não, mas é... Eu acho que é por aí mesmo porque afinal a gente tem esse contato em relação ao ambiente, né? Eu acho muito legal essa visão, assim, que alguns defendem que nós não temos uma inter-relação com os outros seres e sim uma intra-relação com todos os seres porque, de fato, a nossa relação para consigo define muito sobre como a gente se relaciona para fora. A gente é uma comunidade no sentido interno, né? Pensando nos macronutérios e os vírus que são benéficos à nossa saúde. Nós somos uma grande comunidade interna e, naturalmente, externa também e uma coisa se espelha à outra, assim, multidimensionalmente, né? em personalismo de achar um culpado, uma coisa assim... e isso que está acontecendo aí, somos todos responsáveis. Quem foi que começou, quem colocou, enfim, o cromossomo, sei lá, a química para gerar aquele vírus, bom, ele vai ter esse karma, talvez gigantesco, né? Mas cabe a nós que estamos vivendo essa experiência saber como passar por ela, como reagir, né? Como se vamos nos tornar células curativas ou células destrutivas, né? Dentro dessa grande comunidade chamada raça humana, né? Tem uma pergunta aqui do Mikael, de Chapecó, uma abração, Mikael. Ele pergunta assim, seria... isso parece colidir de alguma forma com essa confirmação e esse aspecto de que existe sim um poder central defasto conduzindo a humanidade para caminhos que talvez sejam antagônicos a pessoas que buscam a luz e buscam uma vida harmônica uns com os outros. E, bom, a questão da nova ordem mundial, assim, existem tantas teorias conspiratórias sobre o tema que é difícil tocar nesse assunto sem resbalar em inúmeras incertezas, né? Até porque se existe esse poder central manipulando a gente entre direita e esquerda entre opinião assim ou assado é natural que eles se camuflem muito bem e não seja claro como eles agem. E aí dá pano pra mania pra muita coisa que o pessoal tem perguntado por exemplo bastante sobre o 5G, né? E a Starlink e esses satélites emitidos e tal. E assim, só pra pôr um ingrediente na reflexão de todos, né? Se a gente for dar, assim, visitar rapidinho ali na física quântica a teoria de cordas, né? A gente sabe que toda a existência das coisas se dá por um entrecruzado e frequências. Então se a gente tá pensando que o nosso planeta agora ele tá envolvido por satélites que tão emitindo uma frequência de dados aí do 5G e que nós estamos expostos a essa frequência isso vai se modular com esses campos de frequência que nos compõem também. Naturalmente isso vai ter um impacto, né? De repente esse impacto não tá se refletindo em macroescala como uma pandemia por exemplo, né? E aí se daria essa indução nefasta do vírus que os guias nos alertaram, né? E bom existem propósitos que transcendem a nossa compreensão, né? Dentro dessas agendas de governos de militares seja daqui, de lá da onde quer que sejam mas existe essa força tarefa dessas pessoas que estão nesse poder há muito tempo buscando perpetuá-lo, né? E uma das maiores formas de você ter poder sobre alguém é gerar medo. Então assim como os irmãos o Ricardo Gonzalez o Cisto, né? E a gente defende muito isso também o medo é talvez o principal inimigo de forma a nos tornar mais sensível ou essa manipulação também pode se dar de uma forma que nos torna mais sensível a uma infecção viral por exemplo, né? Então existe essa força de controle de dominação mas ela depende dessa suscetibilidade nossa em especial pelo medo, né? É, e é bom deixar claro assim, talvez peneirar isso tudo e deixar quer dizer cada um puxa a sardinha da ordem mundial e pro seu tem diversão e na verdade esse governo oculto negativo de certa forma que manipula e tutora a humanidade desde o início né? Ele se manifesta dessas múltiplas formas não existe o comunista o chinês o russo negativo o norte-americano de Hollywood positivo bonitinho e nem vice-versa todos esses seres pessoas poderosas elas se tornaram agentes dessa grande manipulação que existe no planeta tanto que esses caras eles dominam esse mundo há muito tempo há muito tempo tanto que existe uma grande dificuldade entre os trabalhos das pessoas da luz em agir aqui nesse mundo porque ele é todo tramado de um jeito pra que se crie um monte de dificuldades e que a pessoa tem que fazer malabarismos pra conseguir executar sua missão e tudo mais então existe não existe lá o chinês querendo dominar os Estados Unidos nem os Estados Unidos querendo dominar o chinês a melhor maneira de ganhar uma guerra gente é dividindo vamos dividir as nações direita e esquerda chinês Trump saiba o nome que queiram dar dividam aí o povo se enfraquece não se une gera o medo a competição a dor a agonia o cara da esquerda se achando certo e tentando pisar na da direita ou da direita se achando certo pisando na da esquerda nós colocamos à disposição da paternidade branca que desenvolvemos um trabalho voltado à luz a compreensão a sabedoria a difusão do amor da saúde da harmonia nós somos uma força diferente dessa nós somos uma terceira força vamos dizer é uma é muito inocente o pensamento de que um é o salvador a gente sempre está buscando de novo o tema salvador e existe toda essa dinâmica de colocar o ser humano um contra o outro sendo que essas pessoas que realmente fazem esse tipo de situação acontecer controlam ambos os lados e me parece e me parece que esse poder ele visa perpetuar o status quo a maneira com que ele vinha sendo vivida porque é onde eles têm poder e a gente vem vivendo um planeta predatório que é incompatível com o balanço da natureza uma sociedade predatória isso uma sociedade toda e afinal nós todos cada um se for olhar nesse microcosmos das suas vidas pessoais a gente se depara com várias insustentabilidades dos nossos comportamentos que a gente busca é claro e lapidando mas há uma longa caminhada enquanto humanidade e uma corresponsabilidade sobre o tema de a gente transmutar nossa forma de vida para algo que seja mais coerente e compatível com a energia do planeta então nós deveríamos cooperar nessa direção ao invés de competir por esse poder de quem vive uma vida mais confortável mais por um lado mais American Dream para outros um poder mais estatal ou qualquer que seja essa disputa por poder ela enfraquece o planeta seja num extremo ou no outro afinal como diz lá a lei universal os extremos se tocam em suas extremidades então são faces de uma mesmíssima moeda e afinal a gente precisa trocar essa moeda por uma outra proposta de vida nosso amigo Alexandre Franco pergunta gostaria que pudessem comentar sobre as várias aparições de luzes sobre o Brasil ultimamente informadas por pessoas que antes não observavam em diferentes em horários diferentes dos satélites é porque a gente tem notado né depois da data limite como aumentou muito as aparições de ovnis né nós recebemos aqui constantemente filmagens fotos de pessoas de pessoas ligadas aos grupos ou não ligadas aos grupos e que estão aparecendo não só no Brasil como no mundo inteiro então os extraterrestres né os seres que vêm nessas naves e tal que a gente estabelece contato eles estão se fazendo ver cada vez de maneira mais evidente ou seja eles fazem chamadas de atenção de mais variadas formas seja com as naves seja fazendo crop circles nas plantações seja fazendo sinais nos céus eles estão chamando atenção né chamando atenção de que existe algo que transcende a essa rotina que nós vivemos na sociedade naquela correria lembro que há poucos dias atrás meses atrás nós estávamos numa correria louca e de repente estamos todos parados em casa fazendo meditação fazendo live estudando conversando vendo a família dando banho no cachorro quer dizer estamos começando a fazer coisas diferentes tem pessoas que estão amando isso estão conseguindo resgatar sua essência resgatar uma caminhada que pararam de sua busca né então esses seres eles vão aparecer cada vez mais daqui pra frente inclusive justamente pra essa chamada de atenção ser mais evidente olhem gente existe algo mais do que o que vocês estão vivendo e esse algo mais nós vamos estar todos irmanados nós do cósmico e vocês porque somos todos uma família só e uma uma provocação interessante de se fazer nesse sentido é que assim com essa movimentação da Starlink dos satélites que estão sendo emitidos muitas pessoas pensam ah não mas a movimentação no céu é por causa dos mais perceptíveis é uma boa forma de dissimular a atenção disso pra jogar tudo no mesmo saco ah não são satélites da Starlink né então aí aquilo que também não é satélite cai na mesma na mesmo erro de interpretação e é isso que acontece sempre eu já vi nos grupos pessoas postando fotos de naves reais você via que era uma nave real aquilo ali que a pessoa postou alguém já colocava embaixo ah não esse é o Starlink quer dizer já virou até uma rotina tudo agora que acontece no céu é esses troços aí nosso amigo João Batista de BH pergunta grande João como os guias confederados do livre-arbítrio dos seres humanos consigam sua evolução através do livre-arbítrio dos seres humanos consigam sua evolução é na verdade João você também tem bastante experiência assim como nós desde anos e anos nessas trilhas né que eles já estão interferindo há muito tempo né só que eles interferem de maneira ah o acelerador de partículas que está sendo feito ali mas o pessoal não fez direito ainda nossa pifou o acelerador de partículas tudo isso nós já sabemos e já sabíamos antes de acontecer pelos guias que isso ia ser segurado então muitas coisas esses seres estão agindo através de pessoas conectadas a eles e que estão dentro inclusive de governos de estruturas grandes que tem por aí de grandes academias faça uma meleca muito grande no mundo em que vivemos porque esses seres também gostam do mundo que está aqui né eles também tem uma ligação com esse mundo desde o início nós somos irmãos nós fazemos parte da mesma família então eles interferem mas dessa forma não existe nada programado dentro da fraternidade branca da confederação de intervenção maciça isso não tem programação nenhuma porque ela já está acontecendo você está vendo que ela está acontecendo gradativa naves aparecendo por todos os lados para que nós caminhemos no caminho né no caminho do autoconhecimento da harmonização do equilíbrio nas relações com nossos irmãos no equilíbrio com o planeta em que vivemos essa é a intenção desses seres confederados agora uma intervenção maciça divinada em tudo que é cidade centros urbanos e dá aquele show isso não enfim nas canalizações estão também sempre em contato com as pessoas que estão acho que capacitadas e até preparadas para enfrentar essa informação é muito importante não jogar pérolas aos portos é que realmente é assim que não adianta não tem sentido seria como plantar semente em solo árido esses seres certamente fazem o que podem para nos ajudar e não é possível fazer mais do que podem porque senão seria muito mais atrapalhado do que ajudado tem aqui uma pergunta da nossa amiga Silvia essa matrix secreta em Maquiavélica são de dissidentes de qual galáxia no universo? como nós fazemos parte desse grupo todo também são irmãos nossos desse processo todo que acabaram virando uns exilados aqui mas ali tem a história toda detalhe por detalhe para você mas é gente nossa mesmo não é alguém de uma galáxia imperialista que quer dominar a terra não de jeito nenhum tem uma pergunta muito interessante aqui existe relação entre os guias e Jesus? a pergunta é da Ana Flávia quem quer responder? esse assunto é profundo eu nem vou usar mas tem muita tem muita relação qual que é o livro? vários livros e esse que nós traduzimos que está à disposição do pessoal fala de Jesus inclusive do encontro que ele tem sim totalmente o plano divino o plano cósmico ainda está em funcionamento graças ao amor dele então com certeza quem se conecta com essa energia crística com Jesus pode ter muitas respostas também e claro a entender que o Cristo no caso como essa consciência que transcende só aquele personagem bíblico do Jesus Cristo não tem nada a ver com religião isso não é que somos cristãos todos por Tark por Jesus assim como outros avatares ao longo da história tem um papel fundamental na humanidade e quem sabe seja a prova que a humanidade tem solução que tem solução Jesus ele está intrinsecamente ligado em todo esse projeto dessa confederação de mundos desses seres que estão agindo o Cristo aqui no plano físico tridimensional ele ainda está vivo ele como os outros mestres ascensionados que eles ascensionaram levando o corpo físico acho que todo mundo já sabe o que quer dizer ascensionado Jesus também ele também está com o seu corpo físico e ele tem tido contato com pessoas que são levadas em certos locais nas reuniões do conselho por exemplo em Ganímedes quando tem é muito comum você participar de uma reunião mas isso não tem nada absolutamente nada a ver com religião os guias não apoiam nem condenam política religião partido político futebol eles não se metem nessa história porque eles veem a religião inclusive como criações humanas todas as religiões elas foram criadas por pessoas que escreveram sistematizaram coisas criaram toda uma estrutura e vivem dentro dessa estrutura e muitas vezes já caducando numa estrutura mental numa egrégora que nesse novo tempo quase que caducou já então esse Jesus que nós falamos esse Cristo ele transcende isso tudo precisa ser sentido existe também se eu não me engano no livro do Cisto Insólito e Invitação não sei se é esse é esse aí com o Mardorx leva ele lá o Mardorx leva ele até Ganímedes ele tem um encontro físico foi muito interessante muito interessante legal tem uma pergunta da Regina aqui dizendo além das intensificações das manifestações no céu eles também estão enviando mais mensagens de modo geral aos grupos Rama na verdade eles continuam mandando do mesmo jeito para todos os grupos que eles têm como contato esses seres eles fazem parte de uma confederação essa confederação é um braço físico da grande fraternidade branca e atua junto com esses seres que são os confederados ETs e tudo mais eles continuam trabalhando com a mesma agenda alguns protocolos foram ajustados com o tempo mas a agenda é a mesma e as mensagens que eles passam para os grupos Rama e outros grupos também que eles estão em contato e que não são grupos Rama continuam do mesmo jeito o que pode estar acontecendo é muita gente buscando muito mais pessoas buscando esse caminho e começando a ter conexões então essas conexões também são interessantes fazem parte de todo o processo mas não quer dizer que eles estão mandando mais mensagens é que tem mais pessoas se ligando a essa estrutura como um todo nossa amiga Larissa Sescon ela pergunta vocês podem dizer um pouco sobre a mudança do eixo magnético da Terra? Quer ainda falar? Bom eu não domino tecnicamente o assunto Lari mas assim o campo eletromagnético da Terra está sofrendo grandes alterações a gente vê esse aspecto a nível do sistema solar de grandes massas de ejeção coronária o campo eletromagnético do planeta a ressonância Schumann a medição dela anda bastante caótica a gente tem esse aspecto da falha do Atlântico Sul aqui essa intensidade magnética do planeta e seguramente isso tem um impacto em nós agora a mim é misterioso ainda a maneira com que isso impacta e a profundidade disso e seguramente se dá em vários níveis quem sabe até no nível biológico mesmo deixando a gente mais propenso a algumas infecções por exemplo deixando a gente mais propenso a captar e intuir determinadas coisas ou a ceder a determinados campos de informação a determinadas egrégoras então é difícil especificar que efeito isso causaria mas que há uma alteração no jogo seres multidimensionais então nós temos o nosso corpo físico biológico concreto mas ele é agregado por uma estrutura eletrônica história da Terra um grande acidente solar que teve na criação da humanidade em todos os processos iniciais da humanidade houve um bloqueio uma ruptura no corpo eletrônico das pessoas e grande parte ou a maioria das pessoas começavam a tomar copos físicos e esse bloqueio persistiu por muitos milênios hoje nessa passados 26 mil anos da última grande transformação que a Terra teve nós estamos passando de novo por essa grande mudança energética da Terra com esse pulso vindo da galáxia central toda essa alteração energética do planeta que está alterando nossos corpos físicos os próprios animais estão passando por processos de evolução muito interessantes e nós também a maioria dos seres humanos está resgatando a sua conexão com os seus aspectos mais sutis essas conexões que estavam perdidas então isso vai alterar muita coisa só que também tem um aspecto biológico quando eu mexo numa frequência de um campo magnético eu vou mexer nas estruturas concretas físicas isso é uma emenda aquela conversa que nós estávamos tendo há pouco sobre a ação das frequências das energias na intensificação a quimiotaxia do tecido por exemplo então para um receptor imunológico chegar a um agente viral esses campos eles definem um pouco sobre esse transitar das coisas tem uma palestra agora não lembro onde que foi que fizeram uma pesquisa de medir justamente esse campo eletromagnético da Terra inclusive a questão das oscilações do campo Schumann como é o nome? a ressonância Schumann e naquele sábado estava harmônico porque estavam milhares ou milhões de pessoas nesse momento pararam para intencionar enfim uma elevação de vibração uma expansão de consciência então nós também temos o poder assim como eles estão fazendo de tudo para intervir e atrapalhar nós como humanidade ainda também temos esse poder de co-criar o tiro vamos supor do governo Kuhl essa ordem mundial sair pela culatra porque talvez seja a oportunidade de nós resgatar essa de novo essa conexão do nosso corpo eletrônico resgatar esse poder que nós temos de também como o próprio Jesus falou sermos capazes de mover montanhas de abrir os mares claro que simbolicamente falando mas que também nós unidos temos a força para melhorar a vibração do planeta elevar assim como o próprio Sisto fala onde existe a oração essa mudança de era mas sim existe essa coisa manipulada e externa mas que também nós como se nos unirmos como raça como toda a sociedade tomar a nossa responsabilidade sobre as informações que a gente coloca no campo e também tomar as redes desse futuro porque se a gente for ver tudo é energia de uma forma de vibração diferente tudo é energia e nós também temos esse poder já foi falado para nós milhares de vezes para usá-lo de uma forma positiva né usar né pegar né nesse poder até me lembrou daquela canalização da Sônia né como que era de abrir o portal né agora é a hora de você acessar enfim essa lembrança aí a gente tem esse poder e fica patinando às vezes ah será será eu acho que os ganhos estarão assim cansados meu Deus é só eles se unirem fazendo isso nossa eles já falamos tudo não estão entendendo então acaba que a gente espera espera que eles estejam nos falando nos falando mil vezes a mesma coisa mas falta essa essa pôr em prática né se acreditar essa paz proativa acreditar que nós somos capazes também até como uma das leis universais nessa lei da polaridade se existe algo de muito negativo na humanidade então a possibilidade de se manifestar algo muito positivo também igual a proporção igual a proporção total é numa dessas questões é interessante analisar é por exemplo indo pro caráter um pouco prático ali que eu vejo em relações de grupos né é muito comum as pessoas às vezes ficarem criando intrigas né criando confusão vamos alimentar discórdias nós não somos contra as pessoas quanto mais se caminha nesse caminho mais você vai aprendendo a amar os outros a respeitar os outros como eles são se tal pessoa tá criando confusão num grupo tá criando intrigas em outro grupo são situações que ele tá criando por ele mesmo nós não vamos ali alimentar que esse ser é um ser daninho que tá fazendo mal aos grupos ou seja essa tomar as rédeas do nosso agora é o nosso papel se eu quero ser alguém ligado a uma fraqueindade branca né a seres do bem então eu tenho que começar agora a mudar a minha vida a minha postura a minha argumentação em relação a seu alimento que destrói as coisas boas que se quer construir então é muito importante trabalhar essas questões sabe podemos todos tem uma pergunta bem interessante da Thelma que ela pergunta assim gostaria de saber se a cúpula de energia também oferece proteção biológica sim certamente com certeza é claro que assim você não vai chegar para um paciente terminal e falar para ele fazer uma cúpula violeta que ele vai curar de todos os males mas você não pode tirar isso de uma possível cura porque são esses ruídos energéticos internos e a cúpula de proteção é uma boa forma de eliminar esses ruídos porque afinal todo adoecimento no nosso corpo é uma resposta que o nosso corpo está dando para essas dissonâncias vibratórias para aquilo que se afasta da nossa natureza que é saudável o nosso corpo ele tem todas as informações necessárias para se manter saudável mas nem sempre isso está acontecendo no nosso corpo e bom a cúpula ela tem um papel de ajudar nesse sentido é claro se a pessoa mantém a cúpula e por consequência mantém um estado elevado de espírito se mantém o corpo desse campo se lima o corpo desse campo provavelmente ela não adoece é e a cúpula basta treinar isso é de disciplina buscar fazer cúpula todo dia mesmo e isso vai funcionando uma ferramenta mental tua e que você automaticamente você já cria no teu dia a dia e aquilo vai ficando cada vez mais forte claro e como sendo uma ferramenta eu vou supor que a cúpula é um martelo tem pessoas que pegam um martelo e pegam uma bordada só mais alguma questão não tem mais nenhuma pergunta por hora eu acho que praticamente já está quase dando tempo também alguém mais tem alguma pergunta gostaria de enfim da maioria que está roubando muito é a gente pode tentar pelo pelo facebook que eu acho que a RedaRama tem um grupo bem forte no facebook acho que dá para fazer uma live pelo facebook é verdade porque realmente o youtube está travando muito por isso que até eu parei de fazer as minhas práticas estou fazendo todos os dias às 10 da manhã Deus convida praticar yoga todos os dias às 10 da manhã online e está sendo pelo instagram porque o youtube também estava travando bastante daí fica a qualidade bem enfim fica travando né bom a cúpula Felipe é uma que a gente chama habitualmente é uma prática bastante comum nos grupos de rama que é de usar a imagética a imaginação visualizando uma um domo luminoso uma cúpula né literalmente uma cúpula como uma imagino uma esfera cortada né de algo que se expande em volta do grupo isso normalmente é visualizado é induzido a visualização mental disso nessa cor violeta porque é uma uma escala de frequência e o violeta ele tem um papel transmutador então algumas dissonâncias energéticas algumas alguns ruídos eles são mais facilmente eliminados por essa frequência de cor violeta né algumas tradições esotéricas falam da por exemplo da chama violeta enfim existe muito material sobre é legal dar uma pesquisada aí uma aprofundada para entender mais a fundo o tema mas a gente habitualmente usa a cúpula para sintonizar a frequência na qual a gente se coloca sob a gente usa ela para se conectar com essa frequência das mutadoras e ela é mais favorável a conexão com esses guias extraterrestres estando sob ela é uma prática até na própria por exemplo numa meditação ai cortou ai está travando bastante até numa meditação pessoal que você faz em casa sozinho você pode fazer essa cúpula ou todos os dias antes de você dormir ou quando você vai viajar então é uma visualização muito forte criativa que você utiliza visualizando como se fosse uma redoma energética ao teu ao redor do teu corpo ao redor da tua casa ao redor enfim o lugar onde você está que ela também atravesse se possível a terra que você fique dentro de uma esfera luminosa e ai você visualiza tanto ela cria no plano mental com força e ela se materializa ela se torna de fato cada vez mais mais e mais forte mais e mais forte como tudo quando a gente coloca a tensão aumenta então você aumenta ali uma energia de proteção e onde você está de alguma forma também se trabalhando para nutrir coisas boas para você também se defender até dentro da tua própria sombra né então você começa a distinguir melhor o show do trigo então é uma uma ferramenta de autoconhecimento muito favorável e segundo a fraternidade branca o mestre Sancher Men que é o patrono dessa chama violeta é utilizado muito para esse momento de transição de era como uma forma de transmutar muitos carmas e a gente transcender uma vez por todas o sofrimento o ego enfim todas as coisas que nos impedem de sermos pessoas mais felizes mais egoístas e descobrir e descobrir que somos seres planetários e universais cosmos começando com a questão dos livros da Rede Rama que tem muito material valioso há religioso há político não tem nada a ver não tem nada a ver com coisas mundanas como se disse nos palavreados assim mais esotéricos espirituais e vai transcender as leis dos homens no caso algo que é universal uma vida onde você vai de alguma forma você está chegando agora a encontrar o verdadeiro valor da vida dentro da tua própria vida acho que esse seria até pegando um gancho assim para aproveitar também isso deve ajudar a professora que ela sai desse ajuda por exemplo numa questão de saúde porque já não há mais aquele eu para ser alvo dessas dissonâncias tridimensionais que adoecem o corpo físico ou também para essa cosmicidade que a Mariel estava falando da gente se entender além do egoísmo peculiar essa experiência individual humana enquanto o meu claro que o ego tem o seu papel importante também mas transcendê-lo é muito importante e essa energia violeta que se conecta com esse ponto além do eu ela tem correlação ela como um diapasão entra em ressonância com esses aspectos que transcendam o indivíduo ou seja que alcançam essa cosmicidade do ser humano que alcançam esse senso de coletividade do ser humano e que transmuta essas densidades individualistas que são energias mais densas mais baixas inclusive dentro do naquele naquele quadro que mede as frequências acho que é o Hans não lembro lembra era não lembro não Hans não me lembro bem o nome que vai medindo a elevação tem a frequência do a frequência do medo do ódio da raiva do amor e vai subindo e a última que são quase que vibram mil hertz é a cor violeta justamente a cor da libertação da espiritualidade onde você está na tua máxima vibração em uma conexão em uma conexão com o teu digamos com o teu divino ou com esse ser cósmico então até estar isso medido é peraixa é nós vamos ter que ver uma outra tem que ser lá em cima lá pega mais rápido mas é mas o meu pegou muito bem bom travou aqui um pouquinho caiu mas só para fechar realmente dá para até fotografar hoje em dia já ou até filmar as energias que são emanadas dos seres conforme os seus sentimentos então o sentimento de raiva de ódio de inveja geralmente tem uma cor meio avermelhada marrom escura né no sentido assim mais tirando para o preto e aí você pode né nas próprias fotos do Kirlian né Kirlian ele também fotografava a aura e a mudança de flor conforme o sentimento quer se elevar caiu de novo quer se elevar caiu de novo caiu se você quer se elevar caiu mas vamos tentar uma outra uma outra plataforma na próxima live tem uma pergunta do Micael aqui sobre as saídas de campo sempre existe programação para alguma saída de campo ainda esse ano e Micael parou no mundo inteiro não tem nenhum grupo rama com né para que as pessoas vejam que ele vem do sudoeste em determinada região no horário das sete e meia da noite papapá ele vai passar aqui você já sabe que é ele então passou o trem o resto é lá e ele passa bem ritmado assim com espaçamento bem claro e outro assim sempre na mesma direção entra aqui some ali e existe um padrão bem característico e é um treinzinho não esqueça que é um treinzinho